Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje é o vídeo que eu amo, gente, e o mais esperado, todo mundo gosta, que é a compra do mês de outubro. Vamos lá, a gente já demorou um pouquinho pra fazer essa compra. Hoje é dia 8 de outubro, geralmente a gente faz mais no comecinho do mês, só que não deu, foi correria esses dias, e a gente vai lá pro açaí, tá bom? E antes de mais nada, se você é novo por aqui, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreve, já deixa o joia, ativa o sininho, bora me ajudar a fazer esse canal crescer. E vamos lá pra essa saga de compra do mês, aí eu e o Rafa, as crianças vão ficar em casa aqui com o meu pai, e agora já tá tarde, são sete e pouco da noite, vamos chegar tarde por aqui hoje, mas a gente vai gravar tudo lá, o vlog, e vou chegar aqui e gravar a compra do mês, tá bom? E aí gente, chegamos aqui no mercado, vamos começar a nossa compra de outubro, parece estar cheio, tá bastante carro aqui, eu vou mostrar pra vocês. Ó, tem muuuito carro, dia 8 também, como que vamos? E a nossa sacolinha, e bora lá, o Raimão. A maçã Benassi, R$4,99 o pacotinho, eu vou levar, porque o Gustavo gosta bastante, dá uma olhada, né? Tá bom. Aqui é fora do mercado, tá vendo? Geralmente eles fazem as ofertas de verduras, legumes, essas coisas aqui. Aqui, cebolinha pequena, cebola pequena, batata, R$19,90, 10 quilos. Seijão pantera, milho verde, ó, e a melancia R$10,90 a unidade. Gente, olha o preço do leite condensado. Eu não gosto de vir assim, dia 8, porque não tem promoção, fica tudo mais caro. Deixa eu ver o preço do feijão, hoje eu não vou levar feijão. Tem o da Knorr também, que tá R$5,99. Mesma coisa, e o Nenê tá R$6,29. Tá tudo caro. E o arroz, deixa eu ver. Calma aí. É esse, mas o biju tá R$17,60, R$15,99, ó. Esse arroz carinhoso. Ó, o saboroso tá R$17,29, R$17,20. Vou pegar agora os suquinhos do lanchinho. A gente pegou dois engradados aqui, ó, de refrizinho. A maçã e o Rafa pegou uns suquinhos de saco. E aí eu vou pegar os integrais de uva, que a gente gosta. O Gugu gosta, na verdade. Ih, não tem o Aurora. Ah, tem lá embaixo, amor. Vamos ver se é ele. É ele. É, 100% uva. Você vai querer pra você também? Sim. Um só? Esse que tá mais barato. Esse aqui da Aliança. O Aurora tá R$13,40. Só quatro, tá bom? Tá. Pegamos esse. A minha maior dificuldade é o lanchinho, gente. As crianças enjoam de tudo. Então eu vou pegar salgadinho só. Tô aqui vendo. Gente, eu amo isso aqui, ó. Mas eu tenho ainda um rolo. Eu sempre compro de rolo. Aí tem uns que vem pouquinho também. Quatro e pouco. Eu tenho alguns panos, ó. pano de chão. Lua. Ah, essas coisinhas básicas, né? Nossa, olha o preço do kit de... Coisa R$84,00. Superbíssimo. Eu gosto dele. Vamos ver o preço dele. Tá R$3,15. Eita, que esse mês eu vou levar Pantene. Esse aqui tá barato. Mais barato. Eu nunca acho o koala que eu gosto aqui da cor... Do azulzinho. Passado. Vou pegar... Isso não tem. Tá bem branco. Perfeito. Brilhante. Tá R$22,90. Uma das coisas, gente, que eu não preciso comprar é produtos de limpeza. Isso foge do meu orçamento por causa da candura. Então, eu tenho os produtinhos deles. Açúcar, amor. Pega aqui, ó. O açúcar. R$3,89. União. R$3,80. Caravelas. R$3,80. Alegre. R$3,85. Esse da Barra. Ah, pega esse é Alto Alegre. Ou Caravelas, né? Tá R$7,45. R$7,59. Vou levar só um, olha. Porque eu tenho em casa ainda. E o Lisa tá R$7,64. Gente, eu peguei o molho. Eu peguei desse aqui, ó. Que já vem bastante. Mas o que eu queria era esse aqui. Mas é muito caro. Olha. Muito caro. Olha o preço do Café Pilão. Mentira. R$16,00. O Melita tá R$14,00. Gente. O Café... Gente, a gente achou o Brasileiro por R$10,90. A gente vai levar ele. Porque dá diferença, né? Esse aqui tá muito caro. Ó, gente. Eu tô levando... Tem uma amiga que eu sigo na internet. Ela falou que esse chuletão não é tão ruim. Mas que o da Friboi é mais gostoso. Então eu vou levar da Friboi. Vou levar três. Ó, gente. Eu vou levar um queijo coalho também. Ó, essa aqui, gente. Eu não gostei. Eu comprei já. Ela fica muito oleosa. Então, dessa vez, eu não vou levar. Bom, gente. Compra feita com sucesso. E hoje não está muito cheio. O melhor... A melhor coisa é vinho mesmo no final, assim. Quando tá fechando. Porque os caixas ficam bem mais vazios. Mas conseguimos aí. Agora a gente vai ver os preços. Ó, gente. Gente, já chegamos em casa e vamos começar a mostrar um pouquinho. Eu já separei tudo aqui na mesa também. E aí eu peguei aqui uma caixa de ovo. Eu peguei dessa pequena, porque eu tenho ovo aqui ainda. A gente pegou uma linguiça calabresa, porque já acabou a que a gente tinha. Aí eu peguei a carne moída, né? Da Friboi, para testar. Algumas migas lá no Instagram falaram que é boa. Então, eu peguei três. Peguei esse aqui, que eu sempre pego filezinho de peito. Esse aqui é de... Deixa eu ver. Dois quilos. Aqui o Rafa pegou essa pecinha aqui de... Picanha. Deu 51,19. Aí aqui a gente pegou duas dessa nobre. Essa linguiça é maravilhosa, é gostosa. Mas, gente, a gente pagava 10 reais. Agora está 17 reais. Eu acho que é isso. Esse aqui, gente, é maravilhoso. Essa chipa da estrela. Aí pegamos aqui moela. Mas tempo que a gente não come moela. Dessa vez a gente pegou coisas diferentes. Porque a gente acaba sempre fazendo frango, frango, frango. E aí eu peguei coisas diferentes. Aí eu peguei esse queijo coalho. Está 17,90. Esse pacotinho, né? De maçã que eu mostrei para vocês. Aqui eu peguei presunto. Está 22,50 o quilo. E mussarela. Que está 32,10 o quilo. Aqui o Rafa pegou algumas polpas de morango. De maracujá? É, maracujá. E aqui essa batatinha frita. De batata frita. Ó, gente. Eu comprei esse requeijão aqui, panema. Sempre compro dele. Porque ele é mais barato e gostoso. Peguei aqui uma doriana. Dois desse batavinho. Aqui dois desse danone. Um é de coco, um de morango. Aqui o Rafa sempre pega esse frutaco. Pegamos dois. Molho de tomate. Eu peguei quatro desse aqui. Que é de um quilo. Eu sempre compro dele. Um filtro de papel. Aqui a gente pegou quatro desse. Cup noodles. A bolonhesa. Aqui salgadinho. Que esse aqui é dos lanchinhos. Eu peguei quatro desse fofura. Açúcar. Eu peguei quatro também. Peguei esse macarrão aqui. Pene. Só peguei um. Porque tem bastante aqui. Aí fomos as bolachas. Essa aqui. Plugados. Duas. Peguei quatro dessa aqui. Duas de chocolate. Duas de morango. Traquinas. Eu peguei quatro também. E essa Oreo. Duas. Aqui eu peguei três miojo. Três leite condensado da Marajoara. Gente. Estava caro esse leite condensado. E três creme de leite. Ainda eu tinha creme de leite aqui. Essa aqui. As gordíssimas. O Rafael pegou uma dessa. E aqui pegou três chocolates. Da castanha de caju. Aí aqui ele pegou três desse. Da Bob Esponja. Dois chumitos. Aqui quatro cookies. Peguei aqui um Happy 10. Uma Delicita. Que essa aqui é maravilhosa. E duas creme cracker. Dois pacotes. Aqui eu peguei uma Magic Touch. Essa Marilã. Eu peguei duas. Eu sempre pego bem variado. Porque senão as crianças enjoam. Na hora do lanche. E aqui eu peguei uma Maisena. Quatro café. Gente. O café estava caro. Eu consegui achar esse aqui mais barato. Que estava em outro lugar. A sorte que a gente achou eles. Porque senão a gente ia pegar aquele que estava bem caro. Que eu mostrei para vocês. Aqui um Ovo Maltini. Um Toddy. Aí a gente pegou quatro sucos desse aqui. Da Aliança. Dois pão de forma. E aqui eu peguei essa bisnaguinha. Que o mês passado eu paguei R$2,99 nela. Esse mês já estava mais cara. Mas mesmo assim ela está mais barata. Que aqui na minha cidade. Um, dois, três, quatro, cinco. Peguei cinco dessas. E aqui foi a parte de comida. O leite, gente. Eu peguei da Piracanjuba. Que estava R$3,99 a caixa. Tá? Aqui eu vou tirando e já vou mostrando. Ó. Peguei um lencinho umedecido. Duas pastas de dente. É. O Rafa pegou esse daqui. Que ele leva para o quartel. O da Pamolive. Aí eu peguei o meu IP. Que eu amo esse aqui. Um litro e meio. Estava bem caro. Eu achei. Listerine. Que eu sempre compro desse. A gente gosta bastante desse. Esse aqui a gente pegou o Car Free. Aí aqui. Esse para o pé. Talco para o pé. Peguei esse Tabu. Para experimentar esse aqui. Que eu nunca tinha usado. Peguei também um herbíssimo. Peguei o shampoo Pantene. Esse aqui. E o condicionador. Aí aqui eu peguei. O Rafa pegou dois desse Dove. Peguei dois. Absorvente interno. Um Tande. Desse aqui. Pugu. Peguei essa escova de dente. Rafael tem usado dela. Falou que é boa. Eu vou experimentar. E pegamos desse sabonete. Que a gente todo mês compra dele. Que ele é maravilhoso. É da Chloe. Ó. Ele é bem gostoso. Peguei duas caixas. Tá? E aqui. O sabão em pó. Também é dois do Surf. Ó. Peguei dois. E aqui. Papel higiênico. Que eu sempre compro esse. Economobom. Que é esse aqui. Gente. Tamanho da notinha. E o valor final. Que ficou. R$1.219,24. Tá? A gente teve o desconto. Por ser cartão. Do açaí. Que aí ficou. Teve de. R$28,85. De desconto. Esse foi o valor. E o que eu tenho a declarar. Sobre esta compra. Foi a mesma coisa do mês passado. É que na verdade. A gente vai equilibrando. Né? O que a gente não gastou. O mês passado. A gente usou esse mês. E assim vai. É. A gente gastou R$200 a mais. Que do mês passado. Porém. É. A gente comprou carne. Coisas que a gente não comprou. O mês passado. Então a gente pegou mais carnes. E. A carne tá um pouquinho mais cara. É. E é isso gente. Esse mês eu achei bem caro. Tinha bastante coisa cara. Eu creio que. Parece que cada mês que a gente vai. As coisas aumentam mais. Né? E tem sido bem difícil. Mas o Senhor tem sempre nos suprido. Sabe? Não tem sido fácil. É. A gente. Na verdade. A gente. Trabalha pra pagar conta só. Até o lazer tá sendo difícil ultimamente. Mas. O Senhor. Ele nada nos deixa faltar. E. É assim que eu declaro sobre a sua vida também. É. Já vai declarando. Uma dispensa cheia. Que nada vai faltar pra você. Em nome de Jesus. Porque. Tem sido difícil. Eu acho. Pra todo mundo. E. O Senhor sempre vai nos suprir. Eu creio. Eu sempre tenho declarado sobre a minha casa. Sobre a minha família. Que nada vai faltar. E assim eu declaro sobre a sua família também. Em nome de Jesus. Nada vai faltar na sua casa. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Grande beijo no coração. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Bye bye.